É muito comum em qualquer vestibular, quando a gente tem uma parte de redação, que os alunos procurem um modelo pronto, ou até o que chamem de esqueleto pronto de redação, para poder conseguir fazer com que já tenha uma ideia de alguns conectivos para poder utilizar e depois construir sua argumentação. O que vai acontecer é com a UEA, né? O que a gente vai ter? Será que é aconselhável a gente ter modelo pronto de redação? Será que é aconselhável a gente conseguir utilizar um esqueleto? O que vai acontecer é que eu vou falar da parte pessoal e depois eu vou falar da parte da instituição. Na parte pessoal, eu acho bem difícil você escrever um modelo pronto de redação, porque a gente tem quatro tipos de temas para a UEA. Nós temos temas que são perguntas abertas, temas que você vai responder sim e não, temas que são ou, então você vai decidir um lado ou outro, e temas que são entre. Então você precisa determinar quando que esse entre se separa. Então isso significa que você precisa achar um modelo de pronto de redação que responda uma pergunta de sim e não, uma pergunta aberta, um ou e um entre. Então é bem difícil você conseguir fazer. Talvez você tenha uma boa noção de que você tenha que explicar o seu ponto de vista e também justificar seu ponto de vista. Mas o esqueleto pronto de redação que responda qualquer tema é bem difícil. É como se você tentasse, ao mesmo tempo, ter uma receita pronta para poder fazer um bolo de cenoura, uma pizza, um sorvete e depois fazer um churrasco. A mesma receita. Agora, da parte da instituição, é o seguinte, a VUNESP, que é a banca corretora da UEA, ela deixa muito claro em muitos editais que quando a gente tem modelos prontos de redação, as redações são anuladas. Isso vai fazer com que a gente tenha mais ou menos o quê? Quando você percebe que o aluno está priorizando muito mais o uso do conectivo e o uso do repertório para encaixar no tema, isso fica muito claro que a pessoa está utilizando um modelo pronto de redação. E aí isso vai com vídeos que são muito famosos de modelos prontos de redação ou pessoas que fazem o modelo pronto e colocam na internet para você poder utilizar ou só ficar sempre naquela coisa de Constituição Federal e Thomas More de Utopia. Então, eu não acho que você tenha que fazer realmente um modelo pronto de redação. Mas você pegando redações nota máximas, entendendo os conectivos que eles utilizam e inclusive a estratégia de colocar seu ponto de vista, a partir da leitura dos textos motivadores, explicar como aquilo acontece e por que aquilo acontece e ver exemplos de redação nota máxima, nota baixa e também exemplos de parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, vai te ajudar muito mais do que ter um modelo pronto de redação. e aí Legenda Adriana Zanotto